Hoje, alguém pôs a rodar um disco de café No apartamento junto ao meu, que tristeza me deu Era todo o passado lindo Amor se dá de vindo na parede me dizer Para eu sofrer Trago a vida agora Um tempo, um tempo já Uma velha história de um amor Que no tempo ficou Gassou Põe a cerveja sobre a mesa Bordoniões, toquem de novo que beleza Esta noite vai servir Vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré Já se apagou em lhe Tango na fitrola Também chegou ao fim Parece-me dizer Que a noite ferece Que é hora de lembrar E de chorar Tango na fitrola Trago na fitrola Trago na fitrola Não tem vontade de beber E é por isso que eu bebo O garçom põe a cerveja sobre a mesa Banda de onça Toquem de novo, toquem de novo que Tereza Que esta noite vai ser minha E vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré Já se apagou em lhe O tango na fitrola O tango na fitrola O tango na fitrola 회